Nós vamos a seguir convidar aqui para o palco Armindo Salato, a quem peço uma salva de palmas, um músico da nossa terra. Uma salva de palmas mais forte ainda para o Armindo Salato. Armindo Salato Armindo Salato Armindo Salato Armindo Salato Armindo Salato No tempo de fome, a briga é arroz, o arroz é tudo dentro sem caminhão. No tempo de fome, não dá pra escolher, pois tudo se come sem ter preferência. No tempo de fome, na nossa terra, nada na prata, há tudo nas testas. No tempo de fome, não dá pra escolher, pois o sal é mal, só para quem come. No tempo de fome, não dá pra escolher, pois o sal é mal, só para quem come. No tempo de fome, na nossa terra, nada na prata, há tudo nas testas. No tempo de fome, não dá pra escolher, pois o sal é mal, só para 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 escolher, pois o Há tudo nas festas, já na nossa terra, há tudo nas festas, com tempo de fome, há tudo nas festas, eu vou com carência. Há tudo nas festas, já na nossa terra, há tudo nas festas, com tempo de fome, há tudo nas festas, eu vou com carência. Há tudo nas festas, já na nossa terra, há tudo nas festas, com tempo de fome, há tudo nas festas, com tempo de fome, há tudo nas festas, eu vou com carência. Há tudo nas festas.